Oi gente, tudo bom? Olha só quem tá aqui de volta, eu mesma, Jéssica Guedes. Sentiram falta de mim, hein? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito dentro da lei da atração que eu falo bastante aqui nesse canal também, é sobre o como não é com a gente. O como é o universo, né? Deixado para o universo, é ele quem define. E hoje nós vamos ver isso, só que claro, com as palavras de Neville Goddard, ele traz como meios que tu não conheces na página 35 aqui do livro Despertar da Consciência. Se você já gostou do assunto de hoje, deixa o seu gostei aí embaixo, também já se inscreva nesse canal lindo e maravilhoso, você vai ser sempre muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E participe também do nosso canal no Telegram, para ser avisado, ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui nesse canal, tá bom? Agora sim, vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Eu vou começar lendo como sempre, né? Nós vamos ler aqui um trecho do livro, e aí nós vamos conversar a respeito, nós vamos entrar dentro do assunto e explicar um pouco mais sobre o que Neville quis dizer com aquelas palavras. Então, vamos lá, vamos começar. Ele começa dizendo o seguinte, Meios que tu não conheces é o título, né? O subtítulo, no caso, aqui do livro. E ele diz o seguinte, Saber o que eu te desejo, ou essa nova consciência serão personificados, nenhum homem sabe. Pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por ele. Não especule a respeito sobre como essa consciência irá se materializar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é a prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que ainda estamos cheios de dúvida. E exatamente, né, é o que eu costumo dizer aqui, o como não é com a gente. Eu até falei aqui no início desse vídeo. O como não é com a gente, o como é com o universo. Quando a gente tenta descobrir como aquilo que nós desejamos vai chegar até nós, é como se a gente limitasse o recebimento do nosso desejo. Vamos imaginar o seguinte, você quer manifestar uma casa para a sua realidade, certo? E aí você começa, ah, como que eu posso chegar? Como que eu posso receber, aliás, como que eu posso receber essa casa? Eu posso receber aí um de premiação, eu posso juntar dinheiro e posso comprar, eu posso ganhar como herança, eu posso não sei o que. Só que a nossa imaginação vem muito da bagagem que a gente já tem, sabe? E isso pode limitar muito. Então, se a gente solta para o universo, existem milhares e milhares de formas que a gente jamais imaginaria para aquilo chegar até a gente, para ser manifestado na nossa realidade. Quando a gente começa a tentar adivinhar, a gente começa a também colocar a nossa fé em risco, vamos dizer assim. É sinal de que a gente não tem confiança suficiente ao ponto de soltar o nosso desejo e deixar que o universo tome conta dele para a gente, entende? Então, o que que acontece? Quando você fica muito, ah, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, é sinal de que eu não tenho confiança de que há algo mais cuidando de tudo para que aquilo se manifeste nessa realidade. E a nossa mente, a nossa imaginação, ainda é pequena. A gente ainda não tem uma imaginação tão grande de acordo com a quantidade de possibilidades que existem aí para ser manifestado. Ele complementa com o seguinte, foi dito a você, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve saber por que essa declaração foi feita, pois apenas sobre a rocha da fé, algo pode ser firmemente estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, se você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ele é erguida. Então, o que nós já vimos nos vídeos anteriores? Para manifestar algo, a gente primeiro tem que abandonar todas as nossas crenças limitantes, as nossas crenças anteriores, de que aquilo talvez não poderia dar certo e tudo mais. E a gente tem que tomar a consciência de ser aquilo que a gente deseja se manifestar. Se você quer ter, por exemplo, a casa, você quer manifestar uma casa, como é a pessoa que tem essa casa? Como ela se sente? Como ela age? A partir do momento em que você toma a consciência de ser aquela pessoa, você, mais cedo ou mais tarde, acaba manifestando na sua realidade. A gente tem essa mania de controle, a gente quer tudo do nosso jeito. E isso é muito ruim. Até porque também gera, né? Ele não fala nessa parte do livro, mas pode gerar ansiedade, porque você quer controlar, você quer que seja daquele jeito, e aí você fica batendo na tecla. Vamos supor que você quer essa mesma casa, né? Você quer manifestar essa casa. E aí você começa a fazer cálculos para ter a casa, porque você acredita que você tem que comprar a casa, vai. Você resolveu que vai comprar aquela casa. E aí, primeira coisa, você começa a fazer cálculos, e isso te gera uma certa sensação de escassez, de desespero. Porque dependendo do valor da casa, você vai pensar, poxa, eu nunca vou conseguir comprar essa casa, porque o valor está acima do que eu poderia, mesmo dentro de 30 anos, Então, você já começa a se limitar daí. Você já começa a diminuir o seu desejo, para que ele se encaixe dentro da sua concepção de realidade. Dentro daquelas crenças que você tem hoje, que você acredita que podem trazer aquilo até a realidade atual. Outra coisa que pode acontecer, se você fica muito ligado ao como, né? Ao meio, que às vezes... Ao meio que tu não conheces, né? Como ele fala, mas às vezes a gente fica muito no como. Aí, por exemplo, essa mesma casa. E você resolveu que vai comprar essa casa. Vai comprar, vai comprar, vai comprar. Aí, você está andando na rua, pensando lá na tal da casa que você vai comprar, fazendo os cálculos, tal. E aí, vem um papelzinho, assim, voando. E está com uma baita promoção, ou com algum tipo de sorteio, que daria justamente a casa, entende? E aí, como você está ligada demais naquela forma de execução, você acaba não enxergando essa outra forma. Você deixa passar outras formas, porque você precisa que seja daquele jeito. Outra coisa que também pode acontecer, você quer muito daquele jeito. Às vezes, a mesma coisa pode chegar até você de um outro jeito, só que você não tem a sensação de que você realmente manifestou. Então, quando a gente se abre, quando a gente permite que aquilo chegue até nós, da forma ideal, não o nosso ideal, mas o ideal de algo maior, quando a gente se abre para receber, seja da forma que tiver que chegar, sem aquela necessidade de ter que ser desse jeito, as coisas vêm com muito mais fluidez, muito mais rápido, muito, sabe, de uma forma muito mais segura. Então, o que a gente tira disso tudo, né? O meio, o como, é com o universo. A gente não tem que ficar ligado ao como, e sim ao que a gente deseja. Não se apegue ao como, porque isso pode frustrar você. Você pode fazer cálculos, e começar a racionalizar demais, achar que aquilo nunca ia dar certo, por isso, isso e isso. Criar o lado muito racional, que vai barrar todos os seus desejos, a manifestação de todos os seus desejos. Quando você perceber que você está muito racional, que você está muito na lógica de, ai, não vai dar certo, por isso, 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 solta, respira fundo. Agradece, agradece muito ao universo, porque você já sabe que aquilo vai chegar. Você não sabe hoje como, mas os meios vão surgir no caminho. Enquanto você estiver nessa jornada, como a casa, por exemplo, você estiver caminhando, o universo vai colocar as pessoas, o universo, Deus, enfim, vai colocar as pessoas certas, as situações certas, vai, sabe, vai colocar tudo certinho, para que aquilo chegue até você, o quanto antes, tá bom? Eu espero de todo o meu coração, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço perdão também, aqueles que ficaram esperando os vídeos no mês passado, e que não saiu quase vídeo, né? Mas agora nós retornamos com carga total. E lembrando também, gente, que se você quiser comprar o livro Despertar da Consciência, é um livro maravilhoso de nível, na verdade, que é a coletânea de sete livros, eu vou deixar o link aí na descrição, e também nos comentários, tá bom? Para você adquirir. Se comprar pelo meu link, também vai estar apoiando esse canal lindo e maravilhoso. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, se é que ele aceitaria algo mais, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau. Não, peraí, peraí, peraí. Antes de você sair desse vídeo, só uma coisinha. Você esqueceu de clicar no botãozinho gostei? Se você esqueceu, clica aí embaixo. Ajuda esse vídeo a chegar mais pessoas, e se você for novo ou nova por aqui, ou ainda não for inscrito, já clica no botãozinho inscrever-se. Ajuda esse canal a crescer. Cada vez mais pessoas terem acesso a essas informações que eu preparo com tanto carinho. Vou deixar aqui do ladinho, alguns vídeos aqui desse canal. Eu tenho certeza absoluta de que você também vai gostar, tá bom? Agora é só você clicar nesses vídeos, assista aqui outros vídeos, e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau.